Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio, meu nome é Jorge Esteves, estudante de áudio, produtor musical há 36 anos e a intenção desse canal é transmitir em forma de estudo o que eu aprendi sobre produção musical. Assim, convido a você a fazer parte dessa família, onde estaremos estudando sobre mixagem, masterização, uso de diversos plugins, acústica, enfim, o mundo da produção musical, onde todas as terças e sexta-feira sempre estaremos aqui vendo um tema escolhido por você. Se inscreva, acione o sininho para que não perca nenhum estudo. E caso queira me ajudar na manutenção desse canal, seja um membro, pois com apenas o valor de 3 reais ou para aqueles que possam com 7 reais, isso vai ser de grande ajuda na compra de novos plugins, para que assim possamos estar sempre atualizado no que tem de melhor nas ferramentas para edição do áudio. Assim também como você vai me ajudar na manutenção desse canal. E como forma de agradecimento, vai ter ali sempre novidade na sessão de membro, inédito ali para vocês, com temas focados em cima de que vocês queiram. E além disso, eu vou dar uma atenção especial às dúvidas e aqueles que possam com 7 reais, uma consultoria toda especial. Mas sem mais delonga, vamos ao assunto de hoje. Como é comum aqui no canal, no tema de hoje, hoje eu irei atender a mais uma solicitação dos inscritos que me pediram para que falasse sobre a ferramenta Mixbox, que nada mais é do que uma central com mais de 70 ferramentas premiadas derivada dos famosos produtos premiados T-Rex, Amplitude e Sample Tank da IQ, onde a grande sacada de cada ferramenta é modelada nos moldes dos equipamentos analógicos clássicos. Você vai ver muitas ferramentas aqui, que você vê lá no grandes consoles daqueles grandes estúdios. E para demonstrar a ferramenta, né, que é o Mi Box, eu vou usar uma DAO, não importa o nome dessa DAO, porque todos os procedimentos e processos que eu vou falar aqui, vai ter a mesma eficácia, seja a DAO de sua preferência. Então, eu estou aqui com esse projeto aberto, eu vou abrir aqui onde ficam os plugins e vou localizar, logicamente, o de hoje. Vou arrastar ele aqui para qualquer lugar. Vamos botar aqui nesse piano mesmo, né? Então, eu vou arrastar ele aqui e ele já está aqui abrindo para começar aquele tu. Vou arrastar ele aqui mais por cento e vamos lá. Eu, antes de começar a falar sobre fazer aquele tu pela ferramenta, eu vou dizer que essa ferramenta pertence à empresa Ika Multimídia, que ela foi fundada em 1996, sendo uma empresa multinacional com sede em Modena, Itália, mas tem também uma rede de em sete países, como Itália, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, México, Brasil e Hong Kong, sendo seus produtos vendidos em mais de cento e vinte países e com uma rede de mais de quinze mil representantes por todo o mundo. Quanto à instalação desse produto, ele pode ser tanto para o sistema operacional Mac, como também para o Windows, sendo que o único requisito é que esse sistema seja de sessenta e quatro bits. Se for de trinta e dois, não, ah, Jorge, por que que não funciona aqui? Como estou dizendo, é só para os que usam sessenta e quatro bits. Assim, já estou com o Mixbox aqui aberto nesse projeto e a primeira observação que eu vou fazer começa aqui embaixo, onde nós temos o nome da ferramenta Mixbox e aqui nós temos esse tracinho que nada mais é do que redimensionar o tamanho aí da janela que você queira. Vamos deixar aqui desse tamanho aqui, não, vamos deixar pequeno que eu tenho que falar de algo, eu vou precisar dela pequena, vou deixar ela aqui no meio. Voltando aqui à parte de cima, é comum a todos os plugins, aqui é para bypass da ferramenta, aqui é os presets que você criar para você, você pode apertar nesse ícone e salvar e depois vir aqui usá-los, aqui é para solar a treca ao qual esteja esse plugin, ler uma automação, gravar uma automação, mais nada do que isso. Aqui embaixo é que realmente toda mágica acontece. E a primeira observação que eu vou fazer desse plugin é que o seguinte, que ele é um plugin que trabalha como aquele restaurante, né, o service service, onde você tem ali à sua disposição uma enorme variedade de comida, mas você pega o prato e só coloca no prato o que realmente deseja comer. Assim, aqui no microbox, a coisa funciona da mesma forma. Você tem de quatro, você vê que tem quatro espaços, ao qual aperta esse ícone, ele vai para oito, ó, puxa aqui, tá vendo? Oito espaços com seus números, um, dois, três, até oito. E aqui você vai botar, né, a comida, ou seja, o processamento que você deseja em cada slot, dependendo da edição necessária, aquele arquivo ao qual esteja ali editando. E existem 70 processamento que você pode utilizar. Ele vem com essa gama, por isso que eu falei que ele é uma central ali de muitas ferramentas. Então, você aqui, eu vou botar em quatro para ficar melhor aqui a visualização. Vou aqui aumentar um pouquinho. Então, no primeiro, você tem aqui o número e aqui do lado você tem os procedimentos, que tem amplificadores de guitarras, tem chanestrip, que são vários processos já prontos, tem delay, distorção, compressores, EQs, filtro, modulação, reverber e saturação. Ou seja, tudo que é necessário para que você possa fazer a sua mixagem de forma perfeita. Então, escolheu, você está nesse slot, ah, eu preciso aqui de um EQ, vou usar esse EQ aqui vintage. Pronto, ele está aqui. Ah, aqui eu vou precisar usar um dynamic. Pronto, usei um dynamic. E assim por diante, você olha aqui, ah, eu vou botar aqui um reverber e chega aqui e usa um reverber. Da sua preferência, vê que tem dentro das categorias de delay, tem vários para que você possa escolher. Ah, aqui no final eu vou botar uma saturação. Ah, eu vou botar aqui uma saturação em tape. Pronto. Então, aí você, aumentando aqui, vai continuando, usando todos os processos em cima da que aquele áudio necessita. Beleza? Quer tirar? Siga aqui, ó, vazio, vazio, vazio. Vou botar aqui, vazio. Beleza? Deixa eu voltar aqui e diminuir o tamanho para melhor visualização. Então, aqui você tem aquele famoso sistema chanestrip. Sendo que no chanestrip, né, quando você tem, que aqui tem ferramenta chanestrip, você, quando tem, você tem vários processos já pronto. Então, igual aqui, você tem um compressor, você tem aqui um equalizador, você tem aqui uma parte para que você bota mais ar na música, né, em cima de qual frequência você quer botar mais ar. Então, ele é fixo. Sendo que aqui não, você cria a sua disposição. Você vai criando, como eu falei, ó, vai botando o que você deseja. E uma coisa interessante aqui é o seguinte, depois de pronto, você colocou, você pode também mudar a disposição dos slots. Ah, eu quero aqui passar para cá esse saturador. Não, eu vou botar aqui o EQ primeiro plano. Não, o delay lá por último. Então, tá vendo? Você pode brincar mudando a posição e, assim, fazendo uma criação para ver em qual cadeia, né, de puguinja o sinal se forma de uma maneira que fique com uma sonoridade melhor. Então, te dá essa liberdade de criação. E você ainda pode chegar e salvar, como eu disse aqui em cima, os seus slots para usar posteriormente. Então, vamos dizer como ter esse slot aqui para esse piano. Eu vou pegar aqui e eu quero ainda fazer novos ajustes, né, que você vai, logicamente, criar o seu setup aqui, vai fazer o ajuste. Ah, eu preciso aumentar, dar um burst aqui nessas frequências aqui baixas, né, na low frequency. Ah, eu vou dar um burst aqui nas altas aqui, na parte de 4K, aí eu venho aqui, dou uma atenuação. Então, você fez todos os processos aqui de configurações dentro de cada slot, de cada processamento, você já tá ali, tá legal. Você ainda pode fazer novos ajustes. Você clicando aqui, você tem aqui o dry e o edge, ou seja, é aquela parte que aqui todo o processamento edge está passando por dentro desse EQ. Mas você pode falar, não, eu quero que só a metade bota aqui no meio, a metade passe por aqui, por dentro desse slot, e a outra metade não pula e já entra para cá e vem seguindo. Como pode botar totalmente? E você pode também fazer esse controle em cada um, independentemente, tá vendo? Ele tem um mix para cada slot e para os 8, no caso lá, porque aqui eu só botei 4, que não é necessidade de botar 8 aqui. Então, você tem essa possibilidade. Além disso, desse lado aqui, abaixo do power, que é o botão de liga e desliga da ferramenta, você tem aqui também a forma de poder controlar o sinal do áudio na saída. Você pode solar somente ele, aqui no caso é o EQ, e falo, não, deixa eu diminuir um pouco a saída, tá muito alta, né? Para entrar aqui para o outro, o que seria o saturador que tá aqui ao lado, né? Então, você pode fazer essa mudança, né, solando, vendo até que ponto tá bom, ou dissolando cada um, independentemente, botando o quanto você quer dentro da cadeia do processo, o volume de saída final, após processamento em cada modo, né? Passando para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, nesse caso, poderia ser até 8, beleza? Então, temos também essa possibilidade. Temos aqui o sinal de entrada, que você pode botar o sinal como um todo, né? Você pode aumentar, se ele estiver muito baixo, ou diminuir. Aqui, na saída também, às vezes pode acontecer dele atenuar, e você aumenta um pouco, ou diminui um pouco, se houve um acréscimo. Simples assim, como em qualquer plugin. Aqui nós temos o meter que vai nos dizendo o quanto está sendo, né? Vou aqui solar e vamos aqui, ó. O barulho ruim é porque eu botei aqui um processo que tem nada a ver com esse piano, e por isso que tá de xiii, né, e não foi nada configurado. Então, notem que você nota aqui que fica os LEDs mostrando o sinal que não pode deixar, jamais, cripar aqui, certo? Além disso, esse plugin, ele tem, como eu disse, né, 70 processamentos. E você também tem aqui 600 presets, dependendo do que você necessita. Então, no caso aqui, ele tá no piano. Eu poderia chegar aqui, procura, ok, piano, escolha um piano que eu queira. Tá vendo que tem vários tipos aqui. Vou botar um acústico e piano com básico. E ele já cria uma cadeia lá em cima, que o engenheiro lá fez, que ele faz lá, daquele piano. Então, tá aqui, e ele fez essa cadeia. Vamos aqui ouvir primeiro o senho. Eu vou aqui desligar a ferramenta e vamos ouvir o piano, ó. Com. Poderia usar, poderia falar. Ah, eu quero um piano, eu quero mudar a sonoridade desse piano para um piano mais abrangente. Então, eu botaria aqui, por exemplo, esse piano aqui, o Friend, que ele cria, ó. Vê a diferença. Primeiro, sem. Com. Aí, e como pontapé inicial, fazendo o que aqui? A minha própria configurações, né? Ia desligando aqui, em cima, com esse botão, cada um, e começaria com o processo de compressão, aqui no caso, ó. Baixar mais, então. Bota outro, delay. Vamos ver aqui, mais estéreo. Vem aqui, ó. Esse eco que tá ruim. Eu vim aqui, tirar um pouco dele por aqui, ó. Vou botar aqui, sincronizado em cima. Então, vamos ver agora. Sem. Com. Dentro do processo. Lembrando que todo procedimento que você faz, né? De configuração de uma edição, é em cima ali. Dele só inicialmente, mas depois é vendo como ele se comporta dentro do processo. Ele se encaixa. Vamos ver se encaixou bem, ó. Tirar. Vê que morreu o piano agora. Beleza? E assim, você usaria o mixbox em qualquer peça. Pra finalizar, eu vou arrastar ele aqui pra esse string. Cadê? Onde tem aqui o string? Tá aqui. Vou jogar ele aqui. Vou solar aqui. E vamos nós. Ele tá aqui agora. Vamos lá. Vou escolher aqui um preset pra esse tipo, né? Vamos procurar aqui string. Cadê? Esse é um string power que deve vir com muita força, que eu não quero. É bom que vocês vão se notar. Vou tocar ele sem a ferramenta. Vamos lá. Com. Tirar. Sem. Com. Vê que você, através dos preset, você vai aprendendo até algumas configurações. O camarada aqui botou, tá vendo? Mais um eco, um tape eco. E você vai, botou um vibrato. E você pode mudar. Vou botar um short pra ver como é que fica, ó. E vai vendo a intensidade, conforme a necessidade da edição. Então, ele é muito bom para que você possa usar nas suas mixagens. Então, o que podemos concluir para que esse estudo não se torne long, que essa ferramenta tem praticamente todos os processos que você tem que fazer, né? E precisa para fazer a sua mixagem. Na parte de reverb, que eu nem falei, ele trouxe aqui novos algaritmos que você não encontra em outros reverbers. É bom saber que a firma se empenhou muito na parte de reverbers. Uma coisa boa da ferramenta que você vê aqui é o fluxo de trabalho, porque alivia, né? Você fica com aquelas 500 coisas aqui penduradas. E você aqui não. Então, você está todo dentro de uma caixinha e você vai jogando, né? Outra parte aqui na bateria. Aí você fica simples, que você clica ali, opá! Aí vem para cá, pá! Você já mexe rapidamente nas configurações de uma forma mais ágil, né? Agilizando o fluxo de trabalho. Então, eu posso dizer que é uma ferramenta de um interface bem inteligente, de fácil uso e com a probabilidade de você fazer com as suas próprias predefinições. Você vai ali e cria seus setups para a bateria, com os processos que você queira, bota ali o nome, bateria, né? Jorge, no meu caso, bateria, arcus, e cria suas próprias predefinições e depois fica mais fácil ainda a metodologia de trabalho. Então, eu creio que o básico do assunto já foi tratado. Só me resta agradecer pela sua presença. Caso esse estudo tenha acrescentado algo ao seu conhecimento, peço que deixe seu like. Esse é meu melhor pagamento. Caso possa me ajudar, meu irmão, seja membro. Voto de sucesso nas suas produções. Eu vou lhe aguardar aqui para o próximo módulo, querendo o bom Deus.